Uma equipa de investigadores da Universidade de Stanford construiu agora o primeiro modelo de microbioma sintético. Este microbioma foi construído inteiramente de raiz e abrange mais de 100 espécies bacterianas diferentes. Espera-se que revolucione a investigação microbiológica intestinal, oferecendo aos cientistas um modelo de trabalho consistente para experiências futuras. O primeiro passo foi o rastreio através de massas de investigação prévia de microbiomas humanos para se chegar a uma lista restrita de bactérias mais prevalecentes encontradas na maioria das pessoas. A equipa de investigação pesquisou 104 espécies bacterianas e chamou a esta primeira interação microbiológica H.com.1. Após o desenvolvimento individual de cada espécie bacteriana e depois a mistura dos mesmos, os investigadores introduziram o H.com.1 em ratos. Esta composição era um ecossistema microbiano estável quando transplantado para os ratos. O passo seguinte foi preencher as lacunas bacterianas que a composição microbiana original provavelmente tinha. O desafio foi bem sucedido. Na maioria, a comunidade bacteriana reunida pelos investigadores resistiu à batalha com o microbioma humano. A equipa está interessada em levar o seu modelo de microbioma ao maior número de investigadores possível. Mais adiante, os investigadores prevêem um futuro em que os pacientes recebam transplantes de comunidades de bactérias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.